Delegacia de repressão às ações criminosas organizadas e inquéritos especiais realizou o balanço das operações realizadas até o momento e o Raimundo Lima tem detalhes pra gente na telena do Rota do Dia. Vai lá, Raimundo! O departamento de repressão às ações do crime organizado está apresentando resultados de cerca de oito meses de atuação no combate às facções criminosas no estado do Piauí. E esse resultado impressiona principalmente pelos números de prisões que foram efetuadas por esse departamento da Polícia Civil do estado do Piauí. Esses números não causam espanto aqui para o departamento. Nós elaboramos um planejamento no início do ano e nós tínhamos realmente algumas metas e estamos batendo todas essas metas, inclusive que diz respeito ao número de prisões. Tudo isso está dentro desse planejamento, foi previamente elaborado. Até porque o nosso foco realmente é desarticular essas facções criminosas. E para isso a gente está representando por muitas cautelares, muitas buscas e apreensões, aproximadamente 300 buscas e apreensões, mais de 50 armas apreendidas, mais de 300 pessoas que também foram presas nesse conjunto de ações, 58 operações desde o início do ano. Então tudo isso está dentro desse planejamento. Essas operações e a manutenção da prisão desses criminosos, elas são fundamentais para que a gente contribua com a redução dos índices da criminalidade. Até porque, Raimundo, essas facções criminosas, elas são estruturadas no formato de uma pirâmide, no formato piramidal. E mais de 95% desses indivíduos, eles representam a base da pirâmide, que são responsáveis realmente pelas ações criminosas orquestradas por um pequeno núcleo, que representa menos de 5%. Então a gente prende aqui a grande liderança e também prende essa massa aí que é responsável pela execução desses homicídios, desses roubos, do tráfico de entorpecentes. Até porque se você for dar uma olhada aí, fazer uma análise, e os dados mostram que mais de 60% dessas pessoas que foram vítimas de homicídio aqui no estado do Piauí, elas têm vínculo com a criminalidade. Então as vítimas têm envolvimento com a criminalidade, a grande maioria, e os executores também são membros dessas organizações criminosas. Então o objetivo é desarticular por completo essas facções criminosas. E é por isso que a gente desenvolve o trabalho integrado com a DHPP, DEP, Polinter, distritos policiais, todas essas instituições, esses parceiros que representam realmente essa integração e proporcionam para que a gente consiga realmente desarticular essas facções criminosas. E eu sempre tenho dito, se você é membro de facção criminosa, e sempre tenho dito, e o VARBUS tem conhecimento, você tem conhecimento, todos os telespectadores, então se você é membro dessas facções criminosas, você pode ter certeza que se você não foi ainda preso pelo Draco, você está sendo monitorado, e pode configurar o despertador, isso é um recado.